O que é unidade espiritual? Cinco etapas sagradas. A unidade espiritual é um direito seu de nascença. No fundo, você sabe disso. Eu sei isso. Todos nós sabemos disso. Algo sobre isso ressoa profundamente em sua essência. Mas a unidade espiritual não é algo reservado para os espiritualmente avançados ou para para a elite. Tendemos a questionar. Não preciso ser digno para merecê-lo? Não. Experiências de unidade espiritual podem ocorrer espontaneamente ou após anos de prática espiritual vigorosa. Não parece haver um padrão consistente e objetivo. Mas a verdade é que a unidade pode ser sentida por qualquer pessoa. Não há segredo ou clube de elite aqui. Não importa a idade, sexo, raça, formação, intelecto ou nível de desenvolvimento espiritual que você tenha, a unidade é o seu destino. Em outras palavras, você não apenas tem o direito de experimentá-la, mas também é parte integrante de sua jornada como buscador espiritual. E, finalmente, nas palavras dos sábios Hines Argadatta Maharaj, você é isso. Neste vídeo, vou explicar as melhores maneiras de sentir e incorporar diretamente este sagrado estado de ser original à essência de sua verdadeira natureza. O que é a unidade espiritual? A unidade é uma experiência que transcende a mente. Quando experimentamos a unidade, sentimos uma conexão com tudo, o que existe em todos os níveis. Em outras palavras, nos sentimos unos com todas as coisas. Outra forma de colocar isso, é que unidade é o sentimento de plenitude, vastidão e completude, é a experiência de incorporar nossa verdadeira natureza, o ser que existe além de nossas personalidades limitadas, também conhecido como nossos egos. Outros nomes para unidade geralmente incluem consciência não-dual, unidade, natureza de Buda, consciência de Cristo e iluminação. Por que é tão difícil experimentar a unidade? Simplificando, a razão pela qual, é tão difícil e raro experimentar a unidade, e a totalidade é que nossas mentes não nos permitem. Embora nossas mentes nos ajudem a planejar, imaginar, criar, estruturar e compreender logicamente a vida, elas também fragmentam a existência. Quando a vida é dividida em pensamentos, conceitos, ideias e crenças, não podemos experimentar diretamente a unidade de tudo. Em vez disso, percebemos a vida por meio de lentes quebradas. Até que possamos tirar os óculos quebrados, continuaremos a nos ver como pequenas entidades isoladas e separadas, que veem o mundo em preto e branco. O problema é que a maioria de nós esqueceu, que está usando aqueles óculos quebrados. Vivemos a maior parte de nossas vidas acreditando, que são os nossos pensamentos e identidades mentais limitadas. Somos como peixes que se esqueceram do conceito de água. A única realidade para a qual, fomos condicionados a viver, é aquela dominada pela mente. Esquecemos que somos muito mais, do que nossos pensamentos e histórias mentais. Perdemos contato com nossa verdadeira natureza. Ao contrário da crença popular, a unidade espiritual não é uma experiência especial, é na verdade o estado mais natural e normal possível. Mas do ponto de vista da mente, parece verdadeiramente novo e excitante, porque é uma raridade. Como nossas mentes dominam muito de nossas vidas, também tendemos a nos sentir fragmentados internamente. A natureza da mente é buscar compreensão e segurança. E para entender a vida, e estar seguro, devemos ver algumas coisas como boas e outras como ruins. Dividir a vida em bom ou mal, e certo ou errado, é um processo muito natural, porque nos ajuda a sobreviver. Se não tivéssemos a capacidade de dividir a vida em opostos, não seríamos capazes de entender, que pisar na frente do tráfego, que se aproxima é fatal, ou ruim, e deixar nossos filhos brincar com facas é perigoso, ruim. Mas, ao mesmo tempo, dividir a vida em polaridades também cria um grande sofrimento em nós. Por quê? Porque crescemos aprendendo que algumas partes de nós são boas, enquanto outras partes são mais. Nós então nos apegamos às nossas partes boas e reprimimos, ou negamos às nossas partes mais. O que acontece quando começamos a nos perceber de forma fragmentada? A resposta é que nos sentimos falhos, carentes, não sendo bons o suficiente e incompletos. Começamos a nos sentir inseguros, ansiosos, solitários, deprimidos, e, em alguns casos extremos, suicidas. Nossa essência foi diluída. Sentimos-nos falsos e inautênticos. O vazio nos assombra. Desejamos muito amar e abraçar a nós mesmos, mas como podemos aceitar plenamente quem somos e odiamos algumas partes de nós mesmos e amamos outras? É por isso que a integração espiritual é tão importante. Integração é o oposto de fragmentação. Quando nos integramos, unimos diferentes partes de nós mesmos, que podem estar ausentes há anos ou décadas. Quando buscamos integração, buscamos unidade e totalidade. Exploraremos o assunto da integração um pouco mais adiante. Em última análise, unidade e totalidade parecem tão estranhas para nós, porque percebemos nossos mundos interno e externo através das lentes fragmentadas da mente. E a propósito, todo o conceito de um mundo interno e externo, é em si uma divisão criada pela mente. Você vê como a mente, e seus conceitos estão profundamente arraigados em nossas realidades? A unidade espiritual é o mesmo que iluminação? Como unidade espiritual, o termo iluminação também é usado muito no caminho espiritual. Mas eles são a mesma coisa? Sim. Na minha perspectiva, eles são a mesma coisa. No entanto, não gosto de usar a palavra iluminação, porque é uma palavra que costuma carregar muito peso. A unidade para mim parece mais incorporada. Eu pessoalmente ressoo muito mais com este termo do que iluminação, que parece muito cerebral, e excessivamente focada no aspecto de luz da existência, que em si é unilateral. Em minha experiência, o objetivo de nossa existência, como humanos é abraçar tanto, nossa humanidade quanto nossa divindade, não apenas focar nos aspectos de amor e luz da espiritualidade, que ignoram qualquer coisa muito crua e real. A jornada espiritual não é apenas ascensão. Também precisamos descer. Precisamos mergulhar nas águas escuras de nossas mentes e fazer um exame de consciência. Precisamos ficar confortáveis com o sangue, a sujeira e a coragem de ser humano. Evitar nosso lado selvagem é evitar, negar e repudiar um aspecto importante e essencial de nós. Nossa humanidade divina e confusa. Como tal, sempre que possível, tento evitar a frase iluminação, pois parece muito desequilibrada. Unidade, ou totalidade, parece mais holística e realista, esses termos parecem mais verdadeiros. Mas, em última análise, nenhuma palavra pode realmente descrever a experiência que está sendo apontada aqui. Isso, para mim, é a coisa mais essencial a lembrar. Para a maioria dos buscadores espirituais, a unidade é um impulso motivador para a jornada interior. Podemos ter experimentado um momento de total liberdade e união com toda a vida. Ou talvez haja um desejo doloroso de voltar para casa, isto é, para o estado de unidade. Mas seja qual for o caso, a unidade está no centro da jornada do despertar espiritual. Como uma mandala, nossa jornada nos leva ao redor do eixo com a esperança de que um dia, pela graça divina, nos uniremos com o centro dela, o centro que representa a autorrealização espiritual ou unidade. Como experimentar a unidade espiritual em cinco etapas. Quero ser realista e claro com você aqui. As ferramentas e práticas, que vou recomendar não são uma pílula de êxtase instantâneo. Eu gostaria de alertá-lo, para ter cuidado com qualquer pessoa, que tente lhe vender iluminação em cinco etapas fáceis, porque não existe tal coisa. A unidade espiritual não é como macarrão instantâneo. Incontáveis pessoas passaram suas vidas inteiras neste caminho. Portanto, com o máximo respeito pelo verdadeiro compromisso e sinceridade necessários para este caminho, apresento-lhe cinco etapas úteis. Existem inúmeras práticas por aí, mas inclui apenas aquelas que experimentei pessoalmente e considero úteis. Então, eu encorajo você a prestar atenção, e também olhar além do escopo das ferramentas apresentadas aqui. 1. Meditação e atenção plena. Sim, pode parecer clichê, mas só porque a meditação, e a atenção plena, entraram no mercado convencional da espiritualidade cotidiana, isso não significa que carecem de valor verdadeiro. Certamente, a abordagem que muitos professores modernos têm em relação à meditação é secularizada e diluída. Mas existem muitas técnicas antigas, como meditação vipassana, percepção do pensamento, e anapanasati, percepção da respiração, que o ajudam a obter um insight direto da natureza da sua mente. A plena atenção é outra maneira simples de obter acesso à experiência da unidade. Mindfulness significa prestar atenção ao momento presente. Ironicamente, Mindfulness, apesar da palavra derivar de mente em inglês, tem menos a ver com a mente e mais com o aguçamento de sua consciência e capacidade de viver no momento presente. Mais precisamente, pode ser pensado como sem mente, sem as conotações negativas. Muitos vislumbres de paz e integridade interior podem ser experimentados por meio dessas duas práticas populares. 2. Imersão solitária na natureza. Passar um tempo sozinho rodeado pela natureza, é outra bela maneira de acessar um estado de totalidade e unidade. Treinar-se para simplesmente observar a natureza, como uma forma passiva de meditação, é nutritivo para a alma e pode enchê-lo de uma sensação de paz interior. Encontrei-me tão acalmado pela presença de árvores e pássaros ao meu redor, que temporariamente me tornei um contudo ao meu redor. A imersão na natureza, é uma prática poderosa para muitas doenças mentais e físicas, por isso vale a pena experimentar. 3. Plantas medicinais. Momentos poderosos e de mudança de vida da unidade, são comuns de se experimentar, enquanto se toma várias formas de fitoterapia. Se você estiver interessado em explorar esse caminho, recomendo procurar um xamã ou guia espiritual genuíno, que possa apoiá-lo em experiências, pois muitas vezes podem ser intensas e opressoras. Por falar nisso, é melhor evitar qualquer tipo de medicamento vegetal, se você tiver uma doença mental grave. Como essas plantas nos ajudam a experimentar momentos ou períodos de unidade? A resposta é que temporariamente removem, alteram ou distorcem as lentes fragmentadas da mente. Uma vez que o véu de nossa perceção limitada foi removido, há espaço para experimentarmos uma versão mais completa e integrada da realidade. Posso dizer francamente que os fitoterápicos mudaram minha vida. Tive algumas experiências intensas, e de mudança de paradigma de morte do ego e fusão com toda a existência. Os céticos sugerem que tais experiências são alucinações sem sentido, mas esses vislumbres profundos da realidade suprema, foram validados por minha própria experiência cotidiana sóbria. A única coisa que posso dizer, é que você deve experimentar para acreditar. Se você ainda não experimentou os fitoterápicos, recomendo fazer uma pesquisa completa antes de experimentar. 4. Trabalho interno que se concentra na integração. Existem muitas formas de trabalho interior, mas nem todas se concentram em explorar, aceitar e integrar as partes reprimidas e rejeitadas de você. Embora esse caminho possa ser lento, é, na minha perspectiva e experiência, o trabalho mais profundo que você pode fazer. Não há soluções rápidas aqui. Para ter mais do que um vislumbre fugaz da unidade, você deve tornar o inconsciente consciente. Como o Luminar Caro Jung disse uma vez. A totalidade não é alcançada cortando uma parte do ser, mas pela integração dos opostos. Devemos buscar nos reunir com as partes perdidas de nós mesmos e desenvolver o equilíbrio psicológico. Só então podemos experimentar a autêntica unidade espiritual. Exemplos de trabalho interno centrado na integração, incluem o trabalho com a sombra, e o trabalho com a criança interna. O amor é o sentimento e a realidade mais expansiva que existe. Quando amamos verdadeira e genuinamente alguém ou algo do fundo do nosso ser, todas as barreiras são derrubadas. Todas as construções mentais são destruídas. Toda divisão se desintegra. Tudo o que resta é abertura, expansão, e, sim, a experiência da unidade. Como humanos, tendo uma experiência espiritual, temos um relacionamento complexo com nós mesmos, que geralmente é definido por altos e baixos extremos. Mas se conseguirmos abraçar os altos e baixos, e realmente compreender a natureza de nossas mentes, podemos experimentar o verdadeiro amor próprio, e aprender como nos amar mais. Quando podemos abraçar nossa humanidade e divindade, podemos experimentar autocompaixão e autoaceitação. Essas qualidades e práticas, são essenciais no caminho espiritual. Sem aprender a amar a nós mesmos em toda nossa estranheza e selvajaria sagrada, é impossível nos abrirmos totalmente para a experiência de totalidade e unidade. Qual é a sua experiência com a unidade espiritual? Você pode recomendar outras práticas ou caminhos que funcionaram para você. Eu adoraria ler seus pensamentos, sentimentos e descobertas nos comentários. Espero que este vídeo tenha ajudado a esclarecer melhor a unidade espiritual, e, talvez, tenha até aberto novos caminhos para você seguir. Gratidão. Namastê.